Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Hoje vamos fazer um balanço do Fórum Social Temático 2012 que aconteceu de 24 a 29 de janeiro em Porto Alegre. Crise mundial, justiça social e justiça ambiental, temas centrais da conjuntura internacional foram os focos dos debates. O encontro foi também preparatório da Cúpula dos Povos na Rio+, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável que acontece em junho. Quais os desdobramentos desse encontro? Qual o papel do Fórum Social Mundial hoje? E como foi a participação do governo brasileiro nesse espaço de diálogo com movimentos sociais? Vamos conversar sobre essas e outras questões com os nossos convidados Diogo de Santana, assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República e José Antônio Moroni, filósofo e membro do Colegiado do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, antes da nossa conversa, vamos assistir a uma série de reportagens de Adilson Mastellari e Daniela Almeida, do jornalismo da NBR, feitas durante o Fórum. Porto Alegre virou um grande acampamento de várias entidades civis e movimentos sociais que participam do Fórum Social Temático. Eles discutem questões de educação, saúde, direitos humanos, meio ambiente, entre outros temas voltados para a inclusão social. O Fórum foi aberto pelo diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, José Graziano. O diretor-geral da FAO quer ampliar as ações da Agência Internacional, abri-la a participação da sociedade civil, junto com governos e iniciativa privada para vencer desafios como quintuplicar a produção de alimentos na África e duplicar essa produção na América Latina. Graziano vai levar para a FAO as experiências brasileiras de cooperativismo de produção de alimentos. O PAA, por exemplo, está sendo implantado em 10 países da África, já foi implantado nos países da América Central, 6 países, com a ajuda e recursos do governo brasileiro. Nós também estamos implantando programas de merenda escolar na África e na América Central e no Caribe agora. Avançamos para o Caribe. Há outros problemas da Embrapa. Eu acertei, como presidente da Embrapa, de criar também o que nós chamamos de oficina de liação. Quer dizer, uma subsede da Embrapa em Roma, dentro da FAO, para facilitar esse processo de assistência técnica aos países que fizerem demandas para assistência técnica da Embrapa no mundo. Os países da África estão demandando muito e estão necessitando, de fato, de uma cooperação mais estreita e de uma dedicação maior do Brasil a eles. Não pela questão de dívida racial, nada disso. É porque eles necessitam tecnicamente mesmo. O que nós devemos registrar é que não... Acho que nós não devemos levar uma tecnologia que leve para lá monoculturas, mas devemos levar uma tecnologia que produza alimentos. A diversidade é a marca do Fórum Social Temático, o que se pode ver desde o início da semana nas ruas de Porto Alegre. De acordo com estimativas dos organizadores do Fórum, pelo menos 30 mil pessoas devem participar das atividades organizadas até domingo, dia em que termina o evento. Representantes de movimentos sociais, de governos de várias partes do mundo. Gente que defende seus ideais por um mundo melhor, com mais justiça social, respeito às diferenças e, sobretudo, desenvolvimento sustentável. Eu acho que é sempre super interessante discutir coisas diversas, e o Fórum é uma diversidade total. O maior interesse que se tem em um Fórum Social Mundial é a troca de experiências, a troca de ideias e, principalmente, tudo que a gente aprende. O Fórum concentra mais de 900 atividades, entre palestras, oficinas, debates, caravanas, exposições e shows. Cada evento com o seu jeito, com sua importância. Como aconteceu hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A apresentação, feita pelo governo do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, despertou o interesse de muita gente. Eu acho que realmente é o momento de refletir sobre as questões sociais que estão nos afetando, e a gente deixa sempre muito de lado isso. O Fórum está se acordando com a realidade que a gente tem que preservar nossas matas e a água e ter um desenvolvimento sustentável, dou exemplo, para o mundo inteiro. O Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono prevê o aumento da produção sustentável de alimentos, sem deixar de lado preocupações com as mudanças climáticas. Entre os objetivos do plano está reduzir a emissão de gases de efeito estufa. É o programa carro-chefe do governo Dilma, pelo que ele representa no que diz respeito à ação para difundir uma agricultura sustentável. Em 2009, nós firmamos esse compromisso. O de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para um percentual aceitável de 37%, ou o equivalente a um bilhão de toneladas de CO2. Aceitamos esse desafio perante as Nações Unidas e não podemos recuar. O Brasil está fazendo o seu dever de caça. A democracia tem de ser participativa e não apenas para os que detêm o poder. E o povo deve ser o seu principal protagonista. É o pensamento destes especialistas no Seminário Sentidos da Democracia, no Fórum Social Temático. Para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, a democracia deve ser ampla. Gilberto Carvalho reconhece que é preciso cuidar da democracia constantemente. A democracia é uma conquista, é uma luta permanente. Nós, aqui no Brasil, pensamos que estamos dando passos importantes para a democracia. No entanto, é uma conquista que nós sempre teremos que lutar por ela. A democracia não pode se restringir apenas à democracia formal, à democracia econômica, à democracia social. Para este sociólogo português, o avanço do capitalismo contaminou os caminhos da democracia, que precisa ser repensada. Mais democracia, mais democracia. Ou seja, ela tem que estar, não tem que estar apenas no domínio do Estado, tem que estar no domínio da sociedade, das empresas, da rua, da família. E, obviamente, não há apenas uma forma da democracia, a democracia representativa dos partidos, que é importante, imprescindível. Não podemos abrir mão dela, mas há formas da democracia participativa e formas da democracia direta. Na mesa, os palestrantes que, durante duas horas, apresentaram suas ideias sobre o atual modelo de democracia. Do lado de cá, a plateia, de um teatro que ficou lotado, de ouvidos atentos, à espera do que eles tinham para falar. E muitos dos que se sentaram aqui, souberam aproveitar os recados. Essa democracia aqui, nós não estamos mais satisfeitos com essa representatividade. Isso é muito importante para a gente refletir que democracia queremos. Para isso, eu devo que participar, devo estar junto. Tentar não só fazer a reflexão crítica do que é debatido, como tentar passar para a sociedade, passar para a realidade, toda a discussão que está sendo feita no momento. Então, a gente tentar levar para a prática, levar para a comunidade, levar para a sociedade aquilo tudo que é discutido e passar para elas aquela informação para que a gente possa mudar a nossa realidade. Esta feira de artesanato em Porto Alegre é diferente. Não tem como objetivo principal o lucro dos artesãos. Cada um, à sua maneira, tenta contribuir para um mundo melhor. Aqui, os expositores fabricam e vendem utensílios e arte em madeira, palha de milho, ossos de boi, pedras, bambus, enfim, materiais descartados na natureza ou resíduos reaproveitados, como garrafas PET e calotas de carro. Essa forma de produzir, comercializar e até consumir é classificada de economia solidária. Os negócios são baseados na autogestão, democracia, não exploração do meio ambiente e da mão de obra. No Brasil, essa prática tem beneficiado muita gente, organizada em grupos, cooperativas e associações. Me sinto bem trabalhando com a matéria-prima da natureza sem agredir a natureza. Eu consigo usar materiais que são da natureza mesmo, consigo colher os materiais da natureza, às vezes estão até jogados no chão e consigo fazer um trabalho que saia com custo barato e as pessoas podem aproveitar e decorar a sua casa com coisas baratas e que são da natureza mesmo. Muitas vezes a gente vê coisas que podem ser reaproveitadas sendo jogadas no lixo, assim, é tudo jogado, assim, tu encontra lá no chão, assim, é deprimente. Nesta sexta-feira, o tema Economia Solidária teve destaque no Fórum Social Temático em Porto Alegre. Durante o debate, 10 pontos para uma plataforma da tecnologia. A modalidade foi considerada um instrumento para superar a pobreza e enfrentar a crise financeira global. Nós temos várias ações no governo federal que têm favorecido a economia popular solidária, inclusive no campo, como é o programa de aquisição de alimentos do governo federal, um programa de muito sucesso, de compras públicas, onde a gente compra alimentos da agricultura familiar. Em geral, esse programa acaba estimulando que as comunidades de agricultores familiares se organizem, comprem equipamentos coletivos e, com isso, melhorem a produção, se organizem coletivamente e aumente a produção de alimentos. É um dos exemplos importantes de economia solidária que nós temos no Brasil. Também hoje, durante o Fórum, a ministra Tereza Campelo anunciou mais uma ação para tirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Fundação Banco do Brasil vai construir 60 mil cisternas no semiário do brasileiro, com investimentos de 120 milhões de reais. É uma tecnologia social voltada para cada uma das famílias extremamente pobres sem acesso à água. E essa tecnologia social já testada, ela recolhe água de chuva, portanto, não só ela atende a população, como ela também é sustentável do ponto de vista ambiental e é uma medida importante de adaptação a mudanças climáticas, juntando aí não só a questão do combate à pobreza, como a questão da sustentabilidade ambiental e o uso de tecnologias da própria comunidade já reconhecidas. O Seminário Desenvolvimento Sustentável Modelo Alternativo na América Latina reuniu representantes do Brasil, Argentina, Venezuela e Paraguai na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em pauta os desafios para garantir a sustentabilidade no território latino, como, por exemplo, o melhor aproveitamento da terra para a produção de grãos, o uso de energia alternativa e a segurança alimentar. Muitas vezes a Europa, os Estados Unidos, que são regiões que já foram devastadas do ponto de vista ambiental e hoje são muito ricas, querem deixar a América Latina, especialmente a região amazônica, mas não só no pior dos mundos, que é nós sermos obrigados a prover aquilo que eles destruíram e, ao mesmo tempo, com esse objetivo, a gente aqui não poder usufruir das riquezas que nós temos. Por aqui já é possível observar exemplos de alternativas que visam o desenvolvimento sustentável. É o caso dessa caixinha com pirarucu, um peixe de rios nacionais. Direto do Amazonas para o Fórum Social Temático em Porto Alegre, o chamado bacalhau do norte compete no mercado interno com o produto importado. Após pesquisas, as melhorias promovidas no pescado brasileiro geram hoje emprego e renda a mais de 5 mil famílias de Maraã, no Amazonas. Nós mostramos aqui no debate um exemplo, que inclusive é uma parceria com o governo federal, através da FINEP, de uma fábrica de bacalhau, que nós construímos no meio da Amazônia, a partir do pirarucu, para criar emprego, renda e desenvolvimento sustentável na Amazônia. No debate sobre o desenvolvimento sustentável da América Latina, o Brasil adiantou a discussão sobre as propostas que devem ser levadas para a Rio Mais 20. Para a conferência Rio Mais 20, está prevista a possibilidade de um acordo entre todos os países para se elaborar um conjunto complementar de metas. Então, a partir da conferência, eles terão um prazo para debater, discutir e aprovar as metas do desenvolvimento sustentável. Então, são metas que incorporam objetivos de sustentabilidade econômica e social às metas antigas, que eram mais limitadas à questão do desenvolvimento humano. Então, além do bem-estar humano, você tem que ter metas de bem-estar sustentável. Muitos desses jovens participantes do Fórum Social Temático poderiam estar no conforto de hotéis, mas preferiram acampar. Individualismo apenas das barracas para dentro. Para fora, o conceito é de coletividade. Espaço comum para o café da manhã, banheiro, transporte. Se o modo de viver deles é alternativo, que nada. A alternativa mesmo é a forma como cozinham os alimentos e geram energia para o local, com o aproveitamento da luz do sol. No camping de Nova Santa Rita, a 45 quilômetros de Porto Alegre, placas solares dividem espaço no gramado com uma engenhoca feita basicamente de papel alumínio e papelão. Em três horas, o feijão vai sair da panela, tão cozido como se estivesse em um fogão a gás. Realmente funciona. Toda a luz se concentra no ponto onde está a panela e como pintamos a panela de negro, de preto, que tem uma tampa de vidro, entra o sol e se calenta muito bem com o color preto e assim em duas a três horas, a cocina. A gente pode fazer com as embalagens tetrapaque de PET, a gente pode fazer um aquecedor de água e com papelão e aquele saquinho de batata frita, a gente faz fogão solar. O Brasil conta com mais de 86% de fontes renováveis de energia. A principal dela é a hidráulica, 80%. Mas voluntários do Greenpeace, vindos de vários cantos do Brasil, querem mostrar no Fórum Social Temático que o país pode aproveitar melhor fontes como o sol e o vento. O Brasil tem potencial de sobra para aproveitar a energia do sol, a energia do vento e a energia da biomassa, por exemplo. O Brasil tem uma peculiaridade que o melhor lugar da Alemanha para você gerar energia não se compara ao nosso pior, que é a Santa Catarina. E lá na Alemanha eles já produzem imensamente essa geração de energia solar. O Brasil precisa investir nessa energia que ainda não é muito difundida aqui porque ela é cara. A sustentabilidade também é marca do acampamento intercontinental de Porto Alegre. Aqui, por exemplo, os visitantes do Fórum Social Temático podem tomar água em copo reutilizável de papel ou de plástico reciclável. Instalado no Parque Harmonia, o camping reúne cerca de 3 mil pessoas distribuídas em barracas para se locomover bicicleta. O material de propaganda do Fórum é também todo reciclável e outras iniciativas são destacadas para tornar, pelo menos aqui, o mundo mais sustentável. Nós conseguimos alcançar um grande objetivo que é trabalhar na sustentabilidade desse acampamento através de banheiros químicos utilizando e levando todos os dejetos que foram deixados ali para locais adequados, não jogando simplesmente dentro do Guaíba, por exemplo, como era feito antigamente. É importante a gente destacar que os jovens estão cada vez mais preocupados com a questão da sustentabilidade. da nossa conversa. Bom, como nós vimos aí nas reportagens, dentro desse tema geral, justiça social, justiça ambiental, há uma gama de temas e de ações. Diogo, por que esse Fórum Social temático? O que diferencia dos outros fóruns, dos fóruns anteriores? Acho que a principal diferença desse fórum foi reunir um esforço grande da sociedade junto com o governo federal para discutir um tema específico, muito importante, que vai acontecer aqui no Brasil, que é a Conferência Rio Mais 20. O Fórum Social Mundial é um evento da sociedade. e o governo é convidado a participar do evento, a levar suas realizações, suas políticas públicas, ser questionado, ser fiscalizado pela variedade de atores que estão no fórum. Mas esse ano, eu acho que muito mais do que uma polarização, houve uma proposta da sociedade de que se discutisse objetivamente o que seria a Rio Mais 20. Eu acho que o modelo de desenvolvimento que se constrói no Brasil, que combina a agenda ambiental, a agenda social e a agenda de desenvolvimento econômico, ela atraiu os olhos do mundo e a gente tem uma oportunidade ímpar para oferecer para todos os outros países um modelo de desenvolvimento que combine essas três coisas. E a sociedade tem muito a contribuir nisso e por isso, acho que definiu o Fórum Social Temático com esse formato e o governo foi numa postura, esse ano, a Porto Alegre, numa postura de apresentar o que o governo está fazendo internamente, apresentar também sua agenda internacional, no sentido de estabelecer um diálogo com a sociedade para a construção de uma Rio Mais 20, que seja, além de uma conferência de chefes de Estado, que esse é o centro da Rio Mais 20, mas também que seja um grande evento com a participação da sociedade, tanto no evento dos chefes de Estado, quanto na chamada Cúpula dos Povos, que acho que a gente vai ter uma oportunidade. É um evento paralelo. Isso, que vai ter a oportunidade de discutir. A Rio Mais 20. Moroni, e o Fórum conseguiu ser temático, de fato, assim, no sentido de servir como preparação para essa Cúpula dos Povos da Rio Mais 20? Com certeza, sim. Mas antes de entrar propriamente nesse esquema do Fórum temático deste ano, é bom situar o que nós, enquanto sociedade civil, entendemos sobre o Fórum Social Mundial. E por que desde 2001 nós investimos tantas energias, não só a sociedade civil brasileira, mas como mundial, na construção do Fórum. Que não é um espaço apenas, mas é um processo que vai se construindo ao longo do tempo. Se em 2001 a grande estratégia do Fórum Social Mundial era se contrapor ao Fórum Social Econômico, e naquele momento era dizer que tinha um outro campo da sociedade, que também tinha capacidade de se reunir, capacidade de elaboração, de argumentação, para pensar um outro mundo, e nesse sentido também para se contrapor àquela ideia predominante que até hoje se tem, que o motor da sociedade é o econômico, hoje essa dicotomia no âmbito do Fórum Social Mundial já foi, de certa forma, superada. E nós não entendemos mais a questão chamada do mundo econômico de um lado e do mundo social ambiental do outro. Nós temos que estar integrando essas diferentes dimensões. Por isso que o Fórum Social Temático desse ano junta essas três dimensões quando o lema principal é a questão da crise capitalista, a justiça social e ambiental. Então não tem como você pensar, e eu acho que é esse que é o mote do Fórum Social Temático de Porto Alegre deste ano, e a contribuição para a Rio+, não tem mais como pensar essas três dimensões de forma estanque ou separadas. Isso envolve uma certa concepção de sociedade e do próprio ser humano diante da natureza. Porque tradicionalmente a nossa racionalidade coloca o ser humano como apartado da natureza e como a função da nossa racionalidade é dominar a natureza. Então, quando a gente tenta juntar essas três dimensões, a gente está tentando dizer o seguinte, o ser humano é integrado à natureza. Ele não pode ser apartado da natureza e olhar a natureza como se não fosse algo a ser explorada, a ser dominada. É essa visão da relação do ser humano com a natureza que provocou toda essa devastação da natureza. E isso está provocando essa crise ambiental que tem a ver com a questão da forma de produção, modelo econômico, com a forma de produção, da forma de distribuição do que se produz e também com a forma de consumo. Pois é, Diogo, eu queria que você comentasse também isso, né? O Moroni falou aí da evolução, né? Do papel do fórum ao longo dos anos. Gostaria que você falasse também isso. Qual o papel que você acha que ele tem hoje? O governo brasileiro, o que que acha? Acho que é um bom, essa é um bom caminho para a gente começar a discutir o fórum social mundial e a relação do fórum com a Rio mais 20, porque se a gente pegar desde 2001, vamos dizer, quando o fórum surgiu com a proposta de um outro mundo possível, eu acho que tinham algumas agendas que eram prioritárias dentro do fórum e que uniam a diversidade, tinha uma união dentro da diversidade que ali estava, né? Acho que a primeira agenda era construir uma sociedade, e aí falando da sociedade brasileira e da sociedade mundial mais democrática. A segunda agenda era construir uma alternativa ao modelo econômico que estava colocado naquela época, que tinha características plenamente neoliberais, hegemonicamente neoliberais. A terceira agenda seria construir um mundo ambientalmente sustentável, sustentável do ponto de vista ambiental, social, enfim. E um quarto assunto que seria construir um mundo mais multipolar. Desses quatro assuntos, eu acho que essas agendas tiveram muito avanço no Brasil. O Brasil hoje é uma democracia consolidada, de 2001 para cá nós tivemos três eleições presidenciais, e além disso, todos os conflitos foram resolvidos dentro do ambiente democrático. E a questão da democracia participativa também, que vem sendo desenvolvida através de conferências. Isso, isso incluiu também uma nova forma das pessoas participarem do governo, cobrarem o governo independente do processo eleitoral. Do ponto de vista da segunda agenda, se criou uma alternativa econômica no Brasil um pouco diferenciada do que acontece no resto do mundo, porque aqui desde 2003 se acredita que investir nos mais pobres, nas camadas mais desfavorecidas da sociedade, gera desenvolvimento econômico. E isso, investir no trabalho, no emprego, gera desenvolvimento. Isso em oposição, inclusive ao que a gente está vendo hoje em alguns países da Europa, em que os cortes têm sido a medida prioritária. Do ponto de vista de um ambiente mais sustentável, o Brasil acho que está indo bem. nós temos políticas de agricultura familiar, políticas de soberania alimentar, de segurança alimentar, combinada a uma matriz energética limpa, uma das mais limpas do mundo, e que ainda com algumas dificuldades que a gente porventura possa ter, o Brasil continua sendo um exemplo nesse sentido. Agora, do ponto de vista do mundo multipolar, ele ficou multipolar, porque o Brasil e outros países têm tido mais protagonismo, mas de um outro lado também o mundo se tornou mais injusto. E eu acho que discutir esses quatro pontos que foram levantados há cerca de 11 anos lá no Fórum Social Mundial, essa discussão do ponto de vista do governo e do ponto de vista da sociedade é exatamente a discussão de um outro modelo de desenvolvimento que vai estar colocada na Rio Mais 20. E por isso o Fórum Social Temático foi tão importante para nós. Moroni, e o Fórum ele conseguiu realmente influenciar em mudanças de paradigmas, em mudanças de visão de mundo mesmo, ter essa influência? Eu acho que sim, porque se a gente entender o Fórum como um processo, tem o Fórum Social Temático, esse ano foi nessa questão da sustentabilidade, mas já teve vários, tem vários outros Fóruns Temáticos em outros períodos também, eu acho que em termos de sociedade civil mundial, o processo do Fórum nos ajudou a estar consensuando algumas agendas comuns. O Fórum, ele não tem, não é um grande movimento de uma organização política que vai dar direção política para as organizações, não é isso, é um espaço democrático onde os diferentes sujeitos políticos se interagem, dialogam e vão criando as suas agendas, mas eu acho que o processo do Fórum, se for analisar desde 2001, ele se ampliou bastante e incluiu nesse processo muitos sujeitos que estavam alheio à questão desse tipo de participação. E eu acho que nesse Fórum me chamou a atenção bastante a própria marcha de abertura do Fórum, se nos outros tinha uma predominância bastante grande do movimento sindical, nesse Fórum tinha uma presença bastante numerosa e qualificada e com a presença firme de outras, que a gente fala de outras tribos, por exemplo, do movimento negro, do movimento gay, das mulheres, das feministas, trazendo outras agendas para o interior do Fórum. E é importante que essas agendas que se traz para o interior do Fórum tem impacto numa outra concepção de desenvolvimento. Porque nós não acreditamos de forma nenhuma nesse endeusamento do mercado e, portanto, que o desenvolvimento econômico é igual, mais igualdade ou mais equidade. O Fórum não fala em crise mundial, fala em crise capitalista. É isso que está acontecendo e o Fórum, quer dizer, é uma oportunidade, vamos dizer assim, diante de tanta desgraça também que a gente está vendo, né, de desemprego, de situação difícil para muitas partes do mundo, mas também é uma oportunidade para se reinventar para que o Fórum tenha bastante atividade nisso? Eu acho que sim, com certeza. A leitura que, assim, da grande maioria da sociedade civil que participa do Fórum viveu uma crise do capitalismo, portanto, daquilo que eu estava colocando, da forma de produção, da forma de distribuição e da forma de consumo. Então, é isso, dessa forma que a gente fala do modelo capitalista que está em crise. Alguns, como os que se agrutinam no Fórum Social e Econômico, acham que a solução dessa crise é mais capitalismo. Nós achamos que a solução dessa crise é criar um outro sistema de produção, portanto, um outro modelo de desenvolvimento que repensa a questão da produção, repensa a questão da distribuição, repensa a questão do consumo. E aí, é importante dar reportagem quando coloca, por exemplo, a questão da economia popular e solidária, que, certa forma, tenta ter essa nova forma de produção e de distribuição. Claro que dentro de um sistema capitalista que é o que nós vivemos. Mas eu acho que tem algumas experiências no âmbito da sociedade mundial que apontam, que possam dar elementos para a gente pensar nessa superação do próprio capitalismo. A gente está vendo aí um questionamento do mercado, o endeusamento do mercado nesses movimentos como o Ocupem, a Wall Street e outros movimentos que estão acontecendo pela Europa. Acho que é interessante destacar porque na linha da posição da sociedade civil, essa posição que o Moreno descreveu bem, que era a posição majoritária da sociedade civil presente ao fórum, é uma espécie de provocação positiva ao governo para que o governo discuta as políticas um pouco diante de um outro modelo um pouco mais solidário, um pouco mais humano de desenvolvimento sustentável. E como o governo reagiu, vamos dizer assim, a essa provocação positiva. Acho que nas duas, a nossa liderança, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião com a coordenação do fórum, depois também teve um evento mais massivo no Gigantinho. E qual essencialmente a linha que o governo apresentou como uma resposta a essa provocação interessante? A primeira coisa é que o Brasil é um país, enquanto no mundo se aumentou a desigualdade, aumentou a pobreza e aumentou a desigualdade, no Brasil a gente tem conseguido reduzir a pobreza e a desigualdade ao mesmo tempo, combinando o desenvolvimento, o crescimento econômico com a distribuição de renda, que é uma coisa que hoje voltou a ser extremamente necessária para a gente construir esse mundo mais humano que a sociedade civil que os coordenadores do fórum e o Fórum Social Mundial propõem. Um segundo eixo da nossa atuação, isso se refletiu tanto na fala da presidenta quanto na participação dos ministros no fórum, foi discutir esse novo modelo de desenvolvimento sustentável, combinando a questão social, a questão ambiental e a questão do crescimento econômico. E um terceiro eixo que eu acho que apareceu na reportagem é um eixo super importante para nós que é uma das prioridades de governo é o combate à miséria como uma das atividades centrais para a construção de um novo modelo de desenvolvimento. Acho que a participação da ministra Tereza Campelo no fórum, do ministro Gilberto Carvalho, da ministra Maria do Rosário também tiveram um pouco desse direcionamento, combinar essas três ações alternativa à crise mundial que a gente está vivendo, um novo modelo de desenvolvimento sustentável e o combate à miséria como um dos centros dessa alternativa para dar uma resposta de como construir um mundo mais solidário. E esse foi um evento preparatório um pouco para Rio Mais 20. Nós do governo ouvimos muitas provocações positivas aqui, eu acho, não só o Brasil como outros países do mundo têm que responder para que a gente tenha resultados bastante importantes na Rio Mais 20 e que dali realmente saia diretrizes para um desenvolvimento mais sustentável, mais humano, mais solidário. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre o Fórum Social temático 2012. Estão aqui comigo Diogo de Santana assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República e José Antônio Moroni filósofo e membro do colegiado do INESC Instituto de Estudos Socioeconômicos. Bom, Moroni, o Diogo falou um pouco da importância que o governo brasileiro vê da participação do governo no Fórum, como é que isso repercute para as ações do governo e como é que isso de certa forma influencia. No caso, como é que você vê a participação e a importância da participação dos governos no Fórum? Bom, antes de entrar nessa questão, eu acho que isso que o Diogo coloca do modelo de desenvolvimento do Brasil, tem muitas críticas no âmbito da sociedade civil sobre esse modelo. ninguém nega que se teve avanço significativo nos últimos anos na questão da inclusão de segmentos que estavam no nível da pobreza, etc, etc. Mas assim como teve essa diminuição, vamos dizer, a incorporação de vários segmentos no mundo do trabalho e aí a valorização do salário mínimo tem uma importância grande, se tu for ver a questão da desigualdade, ela não se alterou muito no Brasil, ela teve pouca alteração. Se a gente for pegar a desigualdade no sentido dos mais públicos mais ricos, tudo bem, subiu aqui, mas também nós tivemos um acúmulo grande aqui de riqueza em quem já tinha. então nós avaliamos que essa estratégia de fazer entre aspas a distribuição da riqueza via crescimento econômico, ela tem um teto, entendeu? Ela tem um limite nisso. Então se e aí que vem a cobrança tanto no fórum como nos outros espaços que o Brasil, o governo brasileiro tem todas as condições e está repensando esse modelo de desenvolvimento e dando uma contribuição para o próprio mundo. Mas nós não concordamos que esse modelo de desenvolvimento que está aí é o modelo que nós defendemos. Não é. Porque a saída dele foi a incorporação de vários segmentos que estavam fora do mundo do consumo para o consumo. Mas nós temos um questionamento sobre a forma de produção desse consumo que é o que gera toda essa instituição em sustentabilidade social, ambiental, econômica. Então isso que a gente avalia que esse modelo que nós temos de desenvolvimento no Brasil ele tem bate no teto, tem um limite. Sobre a questão da participação dos governos no espaço do fórum social sempre foi extremamente controversas. No âmbito do fórum da sociedade civil tem uma corrente que acha que o fórum devia ser o espaço de diálogo com os governos. Não só no governo onde é realizado o fórum mas como diversos outros governos. e tem uma outra corrente que defende que seria um espaço sem participação nenhuma de governo. Que era um espaço só de debate de articulação de construção da agenda da própria sociedade. Então tem essas duas posições no interior do fórum desde 2001. Essas duas posições convivem ao longo desse período todo e tem esse formato que nós temos hoje que como as atividades do fórum são todas elas autogestionadas quer dizer um grupo de organizações organiza a atividade convida quem quer convidar. Olha eu fico meio no meio termo nessa história né. Não porque eu acho assim ó a gente não passa anos e anos construindo o fórum social mundial pra você não ter uma agenda política a ser discutida com os governos. Poder influenciar de fato. Pra poder influenciar né. Porque você não fica nesse sentido. Influenciar e cobrar que é o papel dos movimentos sociais. Influenciar e cobrar entendeu ampliar esses espaços democráticos então eu penso assim que o processo do fórum social mundial ele tem que ter capacidade de criar uma força política pra provocar transformações e não dá pra gente desconhecer o papel pro bem ou pro mal que os governos tem e os estados nacionais tem nessas transformações ou não ou as não são formações. Então acho que o fórum tem que criar essa força política pra fazer isso. é diferente da posição que acha que tem que chamar os governos quase como co-participantes do fórum. Então acho que o fórum ele tem que ser esse espaço de diálogo de pressão de cobrança dos governos. Isso acho que ele cumpre bem mas principalmente nos países onde é realizado o fórum. Então tem essa dinâmica dentro do fórum. Pois é Diogo você tinha falado antes de várias provocações positivas que o governo recebeu no fórum e agora também o Moroni te fez algumas. Agora como é que você vê assim de fato essas cobranças que são feitas essas colocações que são feitas durante o fórum a presidenta Dilma teve lá como você citou ouviu várias críticas e sugestões por exemplo pra Rio mais 20 como é que isso influencia de fato nas políticas públicas do governo brasileiro. É muito boa essa colocação do Moroni porque fórum social mundial sem crítica não é fórum. Se o governo um dia for para o fórum social mundial e não for criticado alguma coisa está errada. Como os movimentos sociais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro porque é um espaço de debate e de debate sofisticado de debates ousados não debates sobre a arte do possível ou um debate meramente orçamentário de quantos está investindo aqui ou ali. Na verdade o que se discute no fórum social mundial são modelos de sociedade e modelos de desenvolvimento. Esse ano nós fomos muito confiantes e até parafraseando a frase de um colega da sociedade na reunião com a presidenta Dilma o governo foi confiante para esse fórum social mundial porque nós achamos que é o melhor a melhor forma de convencer o resto do mundo é dando o próprio exemplo. O Brasil se você for analisar se o Brasil hoje está falando na construção de um novo modelo de desenvolvimento a partir da Rio Mais 20 mas por que que a gente pode falar de um novo modelo de desenvolvimento? Porque nos últimos anos no Brasil por exemplo apesar da renda dos mais ricos ter subido um pouco o que é bom para o país a renda dos mais pobres cresceu no mínimo quatro cinco vezes mais e hoje tem um crescimento chinês o Brasil vive hoje uma situação de pleno emprego o que para as pessoas que são mais pobres e para as pessoas que vivem do próprio trabalho é uma situação excepcional tendo em vista que a crise que se vê na Europa no próprio Estados Unidos um outro elemento que eu acho importante destacar é que o Brasil foi o país em Copenhague alguns anos atrás que assumiu os compromissos mais ousados em termos ambientais de metas de redução de carbono e do ponto de vista do combate à pobreza hoje se tem um programa robusto do governo federal no sentido de eliminar a pobreza extrema no Brasil coisa que se a gente conseguisse reproduzir mundialmente e tinha um espaço de tempo tão curto certamente isso geraria resultados mais positivos agora se o governo o governo não pode dizer assim como o movimento social que critica faz críticas ao governo nós do governo não podemos dizer que nós estamos satisfeitos com o que está aí apesar dos avanços que a gente viu no Brasil que são avanços de vários governos do governo Lula e dos governos a partir da Constituição em 88 alguns avanços que nos antecederam também e agora avanços dentro do governo Dilma nós não estamos a condição do Brasil ainda não é uma condição perfeita nós achamos que nós temos condição de oferecer uma alternativa não nem seria necessário fazer um plano Brasil sem miséria por exemplo exatamente nós achamos que nós estamos confiantes de que nós podemos oferecer uma alternativa de desenvolvimento apontar vetores por onde o mundo deve caminhar mas certamente o movimento social tem críticas que o governo absorve e tenta transformar essas críticas em uma energia positiva para dar respostas mais positivas para a construção disso que é a essência do fórum que é o mundo mais solidário mais humano que respeite o meio ambiente que tenha uma uma configuração mais multipolar enfim as provocações que se faz lá entram nas políticas de governo entram pelos ouvidos e é importante que a gente tenha essa interação agora Moroni em termos de preparação para essa cúpula dos povos da Rio mais 20 saíram coisas concretas desdobramentos concretos para essa organização dessa cúpula e por que essa cúpula dentro da conferência bom isso já é uma tradição de todas as conferências do sistema ONU sempre tem um espaço que é muito talvez muito mais amplo até da própria conferência oficial que é da articulação da própria sociedade civil mundial assim foi na Eco 92 e várias todas as conferências do ciclo social da ONU tem essa característica né apesar dessas conferências sempre tem delegado delegação da sociedade civil no espaço oficial a nossa estratégia foi construir um espaço paralelo para que nós possamos processar os nossos debates e também está influenciando a cúpula oficial a estratégia é essa né você também tem um espaço para discussão vamos dizer assim das nossas propostas da nossa agenda influenciar a cúpula oficial né e a gente chama essa questão da cúpula dos povos então é um espaço onde dentro de um determinado universo da sociedade civil tem toda estão todos presentes né até essas cúpulas dos povos geralmente elas são bem mais no aspecto da político não político partidário bem mais amplo inclusive que as forças que se reúnem no fórum social porque o fórum social tem uma carta de princípios você tem que concordar com aquela carta de princípios e tal diferente da articulação que se faz para a cúpula dos povos né então tem um pouco essa diferença né mas eu queria voltar um pouquinho na questão anterior que aparece inclusive na reportagem que vocês fizeram antes que é a questão da democracia né o que que a gente percebe no Brasil eu acho que tem uma a uma intencionalidade do governo federal de avançar em algumas questões a gente reconhece que tem essa intencionalidade em termos de democracia de democracia mesmo dessa agenda da Rio Mais 20 de escutar mais os movimentos de ver essa questão da justiça social e ambiental eu acho que tem uma intencionalidade nisso né acontece que o nosso desenho democrático e isso aparece muito bem quando fala da questão do limite da representação o nosso sistema político ele não tá ele ainda refém do nosso passado que é um passado da oligarquia é um passado do da questão a vamos dizer assim do da oligarquia mesmo né então o nosso sistema político não conseguiu avançar o suficiente pra poder dar conta de algumas questões né desse desafio dessa liderança mundial que se cobra do Brasil hoje então nós temos um executivo que certo sentido tem um desejo de avançar mas nós temos uma institucionalidade que muitas vezes estão dentro da própria burocracia do executivo do estado e no legislativo e no judiciário que não avançaram né isso cria por exemplo o debate que nós tivemos sobre o código florestal né em função do nosso sistema político e da forma como ele é a da sua funcionalidade nós tivemos um código florestal aprovado extremamente que vai na contramão do que nós se defende aqui e de muitas políticas do próprio governo pelos ambientalistas tradicionais não terem uma representatividade expressiva dentro do congresso nacional dentro do congresso e também se nós for pegar na questão do congresso e aí entra todo o debate sobre a necessidade da reforma do sistema político a reforma política nós temos vários segmentos que estão subrepresentados no ambiente do congresso e pega as mulheres 8% na câmara dos deputados a população negra indígena ribeirinho a população que representa a agricultura camponesa familiar e tal então nós temos uma institucionalidade do sistema da representação da democracia representativa que não acompanha o avanço de algumas políticas e também do avanço da própria sociedade então é uma contradição isso que vai ser uma hora que vai explodir essa contradição como é que você avalia isso Diogo dessa questão da democracia hoje no Brasil e dos avanços e dos desafios também eu acho que não dá pra falar desse tema sem a gente se remeter à constituição de 88 a constituição de 88 ela ampliou o universo de direitos e claramente criou um mecanismo pro executivo federal tentar concretizar esses direitos e embutiu uma coisa importante que é a questão de que o governo federal ou a estrutura de governo deve ser aberta à sociedade foi chamada a constituição cidadã eu acho que os últimos governos tem tentado começou principalmente o governo Lula no seu começo deu uma ênfase muito forte a isso agora na sequência do governo Dilma também tem tentado abrir a estrutura de governo à sociedade e acho que alguns exemplos concretos merecem bastante destaque por exemplo o processo das conferências setoriais das políticas públicas esse processo ele se ampliou de uma maneira muito importante hoje praticamente todas as políticas públicas dos ministérios são discutidas em conferências e essas conferências envolvem etapas municipais estaduais enfim é um contingente de pessoas da sociedade civil que participa desses processos e que acaba discutindo fiscalizando levando trazendo coisas novas para o governo que é um mecanismo de participação importante controle social mesmo também controle social acho que um outro mecanismo de participação que eu acho que vale a pena destacar é o próprio mecanismo criado via secretaria geral da presidência da república se você tem um espaço da presidência da república criado essencialmente para atender os mais diversos setores da sociedade civil diretamente ligado à presidenta e que recebe cotidianamente as demandas também é um avanço importante para evitar o que o Moroni estava dizendo é que algumas pautas que são extremamente importantes para o país que não representam minorias como as pessoas dizem na verdade que representam maiorias ocultas vamos dizer assim do nosso sistema político tenham capacidade de penetração eu acho que eu posso citar dois exemplos bem claros aqui quando o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto os catadores os rancenianos e os moradores de rua você percebe uma mudança clara pessoas que não têm visibilidade nenhuma e que de alguma maneira o governo tenta absorver e tenta incluir no jogo político para que elas também se sentem se sintam representados e façam representar seus interesses é óbvio que esses mecanismos de participação ainda nós temos um longo caminho o Brasil tem uma democracia muito nova a nossa democracia tem poucos anos e muitas outras coisas a gente pode desenvolver para melhorar essa participação para diminuir essa subrepresentação de setores importantes da sociedade eu acho que hoje há iniciativas importantes a sociedade é muito mais presente inclusive no Congresso Federal acho que alguns exemplos como a lei da ficha limpa e outros a gente poderia citar vários mas demonstram isso que a sociedade hoje é muito mais presente atuante e eu acho que esse também é uma coisa que o Brasil está no vetor correto eu acho que o Congresso hoje é mais aberto do que era há muitos anos atrás apesar dessa dificuldade de subrepresentação de alguns grupos acho que o próprio judiciário com todas as dificuldades hoje há setores do judiciário que defendem essa abertura então o Estado brasileiro está se preparando para receber essa demanda essa necessidade que a sociedade tem de discutir os seus sumos do ponto de vista da nossa experiência essa participação é absolutamente essencial o trabalho na Secretaria Geral da Presidência não anda sem a intensa cobrança da sociedade eu queria que em um minuto vocês respondessem tentassem responder qual a expectativa em relação a Rio Mais 20 mesmo especificamente tanto da parte da sociedade o que se espera dessa cúpula dos povos e o que se espera que saia da própria conferência da ONU e o governo brasileiro qual a expectativa do que pode resultar dessa conferência e o que o governo vai levar para lá Bom sobre a questão da expectativa da conferência oficial sinceridade nós temos um pouco de expectativa que se consiga dentro de uma conjuntura de crise financeira mundial como nós estamos vivendo ter avanços significativos e até o próprio documento das Nações Unidas que tem o título O Futuro Que Queremos e nós produzimos outro documento falando o futuro que eles querem que não é o mesmo futuro que nós queremos ele praticamente é um documento que assume a opção que é mais capitalismo mais essa forma de produção para superar a crise e resgata inclusive algumas propostas que o Diogo coloca no início do neoliberalismo ajuste fiscal etc etc mas acho que como entro entendendo a Rio Mais 20 como um processo que não é só daquele momento mas um processo que é construído pelas diferentes sociedades pelos diferentes países e a relação dessas sociedades com os seus governos ele dá um resultado que vai além da cúpula ou do documento que é assinado em termos de melhorias ambientais nesses 20 anos da Eco 92 para cá pouca coisa avançou pouca coisa avançou pouca coisa avançou porque eu acho que tem essa debate sobre a questão dos chamados países desenvolvidos e os países emergentes essa tensão que existe entre esses dois polos e que na verdade que também assim quem vai pagar a conta desse modelo de desenvolvimento Diogo acho que do ponto de vista da Rio Mais 20 o governo federal tem duas grandes expectativas a primeira é que haja um grande acordo entre os chefes de estado de que um modelo de desenvolvimento sustentável só se constrói se houver a integração da pauta econômica da pauta social e da pauta ambiental e uma integração que gere uma sinergia positiva e que construa um modelo de desenvolvimento sustentável focado no humano na solidariedade na fraternidade num mundo mais multipolar eu acho que essa é a primeira expectativa que a gente tem de construir um grande acordo entre os chefes de estado e acho que a liderança do Brasil é importante para construir esse modelo uma segunda expectativa que o governo federal tem é que a Rio Mais 20 seja um grande encontro da sociedade civil a Secretaria Geral da Presidência junto com a coordenação do MRE e do Ministério do Meio Ambiente vem buscando construir espaços e permitir que a sociedade civil realmente influencie e discuta esteja presente na Rio Mais 20 e que eventos como a Cúpula dos Povos e outros eventos que a sociedade tem interesse de discutir possam contribuir e possam de alguma forma influenciar os chefes de estado a construir talvez um documento final da conferência da Rio Mais 20 um pouco mais ousado para construir esse modelo Bom, agora um minuto para cada um para considerações livres Já? Já? Nosso tempo está esgotando Não, acho que a primeira a importância de você ter um tema desses numa TV pública e com um tempo razoável para ser discutido eu acho que isso tem uma importância grande porque são uma questão complexa e do qual a sociedade como um todo ela precisa se apropriar porque no fundo quem vai ter que fazer essas opções que o modelo de desenvolvimento quer construir que o modelo de sociedade quer construir não somos nós alguns poucos mas tem que ser a sociedade como um todo incorporando as diferentes concepções que se tem né então o papel acho de uma TV pública em provocar esse debate dar um espaço grande para esse debate é fundamental e o outro acho que é o chamamento para os vários grupos da sociedade civil tanto os formais como os chamados informais para que possam estar participando da cúpula dos povos né eu acho que isso pode fazer uma grande diferença não só influenciar o documento final como o Diogo falou mas posteriormente no diálogo com o próprio Estado brasileiro muito obrigada Diogo em primeiro lugar agradecer o convite para estar participando do debate e reforçar que o Fórum Social Temático foi uma etapa importante para a gente da discussão da Rio Mais 20 e agora todos os olhos vamos dizer assim do governo federal se direcionam para a construção de uma grande conferência que tenha os chefes de Estado que organize e que faça sair um documento muito positivo em termos de desenvolvimento sustentável mas que também tenha muita participação da sociedade então como mensagem final fica um convite aqueles que estão nos assistindo a participar da Rio Mais 20 a se engajar existem muitos eventos preparatórios sendo organizados e que todos possam confluir estar no Rio de Janeiro em junho para que a gente tenha uma grande conferência e definitivamente saia com um documento que possa depois da conferência orientar as ações dos principais líderes mundiais da sociedade dos governos no sentido de construir um desenvolvimento mais sustentável Disson obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o Fórum Social Temático 2012 agradecemos a presença de nossos convidados Diogo de Santana assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República e José Antônio Moroni filósofo e membro do colegiado do INESC Instituto de Estudos Socio-Econômicos agradecemos também a sua audiência você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com ou pelo twitter www.twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá a gente se encontra